Bruno, Bruno, por que você tava cochichando aí com o Binho? É, fala logo, porque as cartas não mentem e a gente quer saber se tem dedo nesse anel. Se você acha que eu falava alguma coisa, tá viajando. Então o Binho vai mesmo viajar. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Por isso que falam que não é bom malhar e falar ao mesmo tempo. Boca de caçapa. Ai, amiga, por que será que o Binho tá escondendo que ele vai viajar de novo pra um cruzeiro? Ah, amigo, porque dessa vez ele vai te levar pra lua de mel. Ah, será? Ai, já me imagino assim preenchendo ficha no poupa-tempo, sabe? Estado civil, casado. Eba, Johnny, coro naná. Coro naná. Isso, irmão. Eu vou ter que pagar isso tudo. Ai, não dá pra descontar com os pecados que eu já paguei, não? Querida, isso aí são fora as taxas, tá? Isso é bem feito pra você. Pra você aprender a não sair assinando papel com qualquer delinquente que aparece. É ou não é? Tá vendo aí, Bruno? Eu não vou poder me separar do Nelson no papel. Que bom. Hã? Que bom? Não, é que... Que bom que vocês estão falando de outra coisa, né? Eu não aguento mais o assunto do Binho, gente. Esse negócio de guardar segredo, eu nunca sofri tanto. Nem quando eu faço prancha. Ah, essa história do Binho, a gente já tá tudo sabendo, né? Então, né, ele vai lá pra aquele cruzeiro internacional gay que vai estar o ex dele, todo bonitão. Menino, o que essa gente não sabia? Ah, por que eu sou assim? Gente, o Johnny tá pensando que vai ser pedido em casamento. O Johnny... Glória, prepara a pipoca que hoje o dia promete alegria. Vai cair nessa pomba. Nossa, mano, isso vai dar merda. Ah, vai. Atencionem passageiros. Atencionem. Com destino, a academia. Então, treino de férias. Portão número one. Queria te falar que eu já sei de tudo, mas olha, tô amando mais que vestido feito de garrafa pet. Oh, Binho, cadê sua aula? O negócio da mala aí? Vou te falar, viu, se a aula fosse do meu tio, já tava todo mundo gemendo aqui. E a Stella xingando ele de corno pra todo mundo ouvir também. Aê, Brunelos, é isso que eu gosto de ouvir, meu irmão. Aê, Stella, escutou? Aê, Stella? O que é? O que é? O que é? teu é minha aula. Sabe por quê? Porque ele sabe quando o mel é bom. A beira sempre volta. Meu amor, eu também quero dois milhões na conta, uma ficha limpa e o Bruno de sunga. Mas ninguém tem o que quer. Chega de blá-blá-blá, de blá-blá-blá e de blim-blim-blim. Seus loucos, vamos começar o nosso treino de férias tão famoso, todo baseado em viagens, seja de avião, ônibus, trem, não importa. É uma viagem maravilhosa. E a gente começa fazendo o exercício, dando tchau para a nossa família. Sete, oito, tchau, família. Tchau, família. Tchau, família. Tchau, família. Vai seguindo, vai seguindo. Vai seguindo. Vai seguindo. Não, gente, vocês continuam o exercício. Não precisa falar, entendeu? Agora pegando a mala na esteira. Pegando a mala na esteira. Não é só falar, gente, é só repetir o movimento. Eu achei que fosse. E essa mala não é minha, ó, puxou. Você sabe que uma vez eu e a Estela fomos para o México e carimbamos o banheiro duas vezes, né? Dois selvagens, tal qual Tarzan e Janaína. Não é Janaína, é Jane, sua anta. E eu estava completamente bêbada. Gente, onde é que aperta para desver isso?